Agora a gente volta a falar sobre eleições, gente, porque tá chegando 2024 e com elas eleições municipais. E a gente traz de novo o nosso agregador de pesquisas do IPESP, que traz um panorama aí sobre as eleições municipais do ano que vem. E o Uri Pitta tá aqui do meu lado já pra nos trazer agora qual o cenário, Uri? Vamos lá, a gente vai falar tanto de algumas cidades da região norte, mas começamos pelo centro-oeste. Por que a gente escolheu Campo Grande, né? A região centro-oeste, exemplo, a região sul, tem só três capitais com eleições municipais. Campo Grande é a única cidade entre as capitais do país, entre as 26 capitais do país, que tem uma prefeita que pode concorrer à reeleição. Só que a Adriane Lopes ainda está aí embolada ali num cenário ainda um tanto quanto indefinido, mas ela aparece no agregador aqui, PESP Analítica, como na terceira posição. André Putinelli, que já foi prefeito de Campo Grande, acaba na frente com 18% e a ex-deputada Rose Modesto, que foi candidata na eleição passada ainda com um forte recall, com 15%. Além de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Muriel, a única cidade que o agregador detectou uma mulher na liderança, na verdade, duas mulheres, em primeiro e segundo lugar, foi em Aracaju, capital de Sergipe. Mas aqui, a prefeita Adriane Lopes, ela ainda não está nas primeiras posições, tem Rose Modesto na segunda colocação. A única outra prefeita de capital, Cíntia Ribeiro de Palmas, em Tocantins, já foi reeleita em 2020 e não pode voltar a disputar um novo mandato. Vamos passar para a região norte, que tem duas cidades bastante interessantes. Manaus, que é um dos maiores colégios eleitorais do país, o prefeito Davi Almeida do Avante está na frente. Tem ali, como seu principal desafiante, o deputado Amon Mandel, que tem uma história de vida bastante dramática, é um menino bastante jovem, tem 21 ou 22 anos, se não me engano, e dois candidatos, aquela história que eu falei que o agregador pode apontar, dois candidatos do mesmo partido justamente porque ainda não tem uma definição de quem vai representar o bolsonarismo em Manaus. O coronel Menezes, que foi candidato ao Senado no ano passado, ou o capitão Alberto Neto, que é deputado federal pelo PL. Do Amazonas. E estão com números muito semelhantes, né? Se a gente for pensar na margem de erro também. Exato, exatamente. Estão ali meio parelhos. Acaba a disputa entre o atual prefeito e Amon Mandel, que foi vereador da cidade e acabou se elegendo deputado federal no ano passado. E lembrando, Manaus é uma cidade em que o bolsonarismo tem muita força. O próprio prefeito Davi Almeida apoiou o Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. E aí passar para a cidade, que tem uma... para a próxima capital que vai aparecer, se não me engano, é Belém. Exatamente. Tem dois aspectos importantes aqui. O deputado Éder Mauro, do PL, bolsonarista bastante engajado, bem firme na oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados, está à frente. O prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL, está em segundo lugar. O que tem... aí depois a gente tem também a situação, o delegado Egut, que já foi candidato a prefeito de Belém, representando o bolsonarismo, chegou ao segundo turno e perdeu para Edmilson Rodrigues, tentando se viabilizar como candidato, mas o deputado Éder Mauro, tendo preferência, Zé Capirão, do MDB, do governador Helder Barbalho, aí nessa... também embolado nesse campo aqui, um cenário ainda indefinido. Mas tem uma questão bastante importante, né? A eleição do ano que vem, 2024, vai definir o prefeito que vai organizar e sediar a COP30 no ano de 2025. É a primeira vez que um evento de esporte da COP, sendo realizada na região norte, na região amazônica, tem um simbolismo bastante importante de quem vai vencer essa eleição. O governo do Pará está bastante engajado nesse trabalho, mas a prefeitura certamente também vai ter um papel importantíssimo para que Belém receba em 2025 a cúpula do clima, Muriel. Não, muito interessante. Importante a gente citar para quem está chegando agora e está tentando entender o que é exatamente esse agregador. Vamos explicar de novo, Yuri, a gente fica falando toda vez aqui. A nossa famosa audiência rotativa. Relativa. Você que chegou agora não viu a gente falando nem ontem, nem um pouquinho mais cedo. Por que não começou a ver o Brasil meio-dia ao meio-dia? Começa meio-dia, gente. Está tudo bem. Tudo bem. Estava ali preparando o almoço, estava chegando da ginástica para quem está de folga e tal. Vamos lá. O agregador desenvolvido pelo IPSP Analítica, o que ele faz? Ele junta todas as pesquisas que são feitas nas diversas localidades do país. O foco, por enquanto, são nas capitais. Por enquanto, o IPSP Analítica monitorou 25 das 26 capitais. Só a Boa Vista, em Roraima, ainda não tem pesquisa o suficiente para ser incluído no agregador. Mas ele não faz apenas uma média, igual a gente soma 3, 4 números diferentes e divide por 3 ou por 4. O que ele faz? Considera as pesquisas mais recentes com um peso maior, as pesquisas com uma qualidade de amostra melhor, também com um peso maior, assim como os próprios históricos dos institutos que fazem essas pesquisas. Um instituto mais robusto, mais tradicional, acaba tendo um peso maior nos seus dados do que um instituto mais novo ou um instituto que não tem uma margem de acerto de eleições passadas. E nas eleições municipais é importante ter isso, Muriel, porque tem muitas localidades que têm institutos ali regionais, locais. Empresas que são especializadas em atuar no seu estado ou numa determinada região do país, não necessariamente são os institutos nacionais. E daí o agregador saber, por meio de uma série de ferramentas estatísticas, de machine learning, de aprendizado de máquina, a detectar quais são os bons e os não tão bons institutos nessas diversas localidades, trazendo para nós ali um panorama geral e entendendo quais partidos estão mais bem colocados na fita neste fim de ano pré-eleitoral e quem vai entrar melhor no ano de 2024. É, porque às vezes é tanta pesquisa que você começa a ficar confuso e não sabe exatamente em qual confiar, qual que eu vou olhar para essa pesquisa ou para essa pesquisa. Então existe esse agregador que usa um algoritmo, gente, tecnologia de ponta, que vai nos ajudar a entender um pouco desse cenário e deixar tudo bem atualizado para você saber quais são as chances principais de cada pré-candidato. Tem gente que ainda nem falou, nem definiu ainda partido, que nem definiu ainda o nome dos seus pré-candidatos. Importante dizer também, Yuri, alguns pontos importantes com relação a esse agregador que está mostrando para a gente alguns pontos. O primeiro, continuismo na maior parte das capitais do Brasil. E um outro ponto também que a gente está se perguntando e de olho é com relação à polarização, se vai se repetir o que a gente viu na eleição de 2022, né? Pois é, vamos então por partes. Vamos lá. Em relação ao continuismo, e aí pegando mais uma vez a participação do Antônio Lavareda ontem à noite no WW, vale a pena quem gosta de eleição rever ali no YouTube do canal da CNN Brasil. Há uma... já na eleição de 2020 houve bastante reeleição naquele momento da pandemia, muita confiança do eleitorado nos prefeitos num momento de emergência sanitária bastante forte. E quando, numa época em que os prefeitos tinham caixa muito robusto, justamente por causa das medidas de atenção ali na pandemia. Nesta eleição de 2024, algumas capitais sim têm um caixa bastante robusto, como é o caso aqui da cidade de São Paulo e de algumas outras cidades, mas no geral as prefeituras estão vivendo uma situação complicada. O Lavareda mencionou inclusive o índice Firjan, que é bastante tradicional, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que faz esse monitoramento de contas municipais e mais da metade das cidades brasileiras estão ali num risco grave ou bastante grave. Mas o que o Lavareda aponta é que a projeção que o índice dele está dando nas capitais é de quase 60%, 57, 58% aqui se não me falha a memória, de reeleição. Quase dois terços dos prefeitos que podem disputar a reeleição tendendo a se reeleger. E a gente tem algumas cidades em que o prefeito não pode mais se reeleger, mas tem condições de fazer o seu sucessor, também nessa linha do continuismo. Sobre polarização, nenhuma cidade, nenhuma capital brasileira tem um candidato do PT na liderança. Tem três cidades com candidatos do PL à frente neste momento. O que não significa que a polarização não vai estar presente por outros meios. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Guilherme Boulos é do PSOL, mas é o candidato do presidente Lula na cidade. E tanto ele quanto o prefeito Ricardo Nunes do MDB, que busca o apoio de Jair Bolsonaro, tem ao mesmo tempo que fazem a disputa nos temas locais, fazem uma disputa de polarização nacional. Isso é uma tradição na cidade de São Paulo. Outras cidades, como Rio de Janeiro, também estão vivendo isso. O prefeito Eduardo Paes conta com o apoio de Lula, é favorito à reeleição, mas o delegado Ramagem vai representar o bolsonarismo por meio de uma candidatura do PL. Então, no fundo, a gente tem que olhar que a polarização direta PT-PL não está dada em nenhum lugar, com os dois partidos liderando as pesquisas, mas sim, há uma possibilidade da polarização entrar por meio nas entrelinhas do discurso da disputa de cada cidade. Lembrando, é claro, que todas as cidades têm a sua própria polarização local. Porto Alegre, por exemplo, a gente mostrou MDB e PT disputando. MDB e PT são duas forças muito fortes no Rio Grande do Sul como um todo, em especial na cidade de Porto Alegre, que já foi governada pelas duas cidades. Maravilha! Pelos dois partidos, Alias. Pelos dois partidos, é isso. Geralmente vão intercalando aí entre eles. Sim, sim. Muito obrigado. É quase um grenal, né? É quase um grenal. Embora num estado como o Rio Grande do Sul, que Grêmio e Inter são tão fortes, eu me lembro de uma vez ter visitado o Rio Grande do Sul, que tinha a bandeira do PT da cor azul justamente para o gremista poder ser petista. E o MDB também tem ali a turma colorada ali, que usa vermelho, mas apoia o MDB. O banco do Rio Grande do Sul, ele é azul, mas lá no Inter ele fica vermelho. A gente vai adaptando, é isso aí. Mas a gente podia contar depois uma história da Copa União, do patrocínio da Coca-Cola, que deu um rolo danado por causa do Grêmio, mas isso fica para um domingo com o Benjo. Aqui ele conta essa história. Essa é uma história ótima. Se a gente traz o Iuripita no Domingou, a gente chama o Iuripita, vou falar para o Benja. Benja, vamos chamar o Iuripita para contar os papos, porque filho de o Iuripita é gremista e eu sou colorada. A gente tem um grenal aqui neste palco aqui. Vamos ver. Depois a gente volta a conversar. Eu fico no preto e branco do Corinthians aqui. É isso aí, ele é corintiano.